Olá, bom dia. Bom dia, eu sou Márcio Seixas. Eu quero compartilhar com você o momento que eu vivi numa deferência de Deus e que eu considero um marco na minha vida. Eu atingi o ápice na vontade de Deus que me escolheu para viver uma situação comovente, uma noite tocante, lindamente dolorosa. E eu quero compartilhar com você essa experiência que Deus me deu o privilégio de viver e que eu vivi através do poder da voz humana. Eu estava trabalhando no rádio, nos meus plantões da madrugada, na Rádio Cidade, nos meus plantões de fim de semana, de duas da madrugada até às seis horas. Por volta das cinco e meia, cinco e quarenta, muito frio no estúdio, eu me levantei para poder caminhar um pouco, fazer, movimentar as pernas para mover as articulações e me debrucei no janelão, prédio da rádio, olhando o cais do porto, os navios, o mar. E fiquei extasiado com o dourado que já estava começando a aparecer e se espalhando pelas águas do mar, pela superfície do mar. E foi um momento que me arrepiou de tão bonito, vendo os clarões passando pelas nuvens, aquele monte de cúmulos, nimbos, salpicando aquele escuro do céu e a claridade do sol empurrando essa madrugada para o descanso. Eu voltei para o estúdio porque precisava anunciar as músicas e anunciei, disse a hora certa, larguei os textos e diante do microfone, bem íntimo, bem colado no microfone, eu relatei o que vocês acabaram de ouvir. Eu estava emocionado falando isso. Às seis horas da manhã o colega chegou, me substituiu. E eu fui tocar minha vida, como sempre, rápido, em casa, para tomar um café e ir para os estúdios, gravar, dublar. Poucos dias depois, eu não sei quantos, mas não deve ter sido mais do que três dias, quando eu cheguei para trabalhar na Rádio Jornal do Brasil, onde eu trabalhava, encontrei uma carta na mesa, endereçada a mim. Era uma carta de alguém que entregou na portaria do prédio. Era uma letra feminina. A Brie tinha um papel comum, tinha uns desenhos bem graciosos nas bordas do papel e com aquela caligrafia linda, bem desenhada, de mulher. O texto dizia assim. Olá, Marcio Seixas. Meu nome é fulana de tal. Eu sou artista plástica. Moro aqui em Niterói. Eu estava ouvindo o seu horário no rádio, quando você comentou sobre o sol aparecendo, sobre o espetáculo do sol na vida do ser humano, aquecendo a alma, iluminando. Naquele momento, eu estava apenas protelando o momento em que eu ia dar cabo da minha vida. Não tenho nenhum drama pessoal. Eu só não via sentido na minha vida. Nenhum propósito. Não sou religiosa. Não tenho nenhuma fé. E não tinha nenhum interesse na vida. Eu queria dar cabo da minha vida. Quando eu acabei de ouvir as suas palavras, eu refleti bastante. E pensei no que eu estava para fazer. e desisti. Vale a pena ressurgir. Vale a pena tentar. Desisti, sim, do meu intento. Obrigado pelas suas palavras. Boa sorte. Fique com Deus. Fulana de tal. Eu vou ter o resto da minha vida para lamentar a perda desse papel. O que eu posso dizer é Eu fui escolhido por Deus. Deus, na sua infinita bondade, me escolheu como salvador de uma vida. Através da minha voz, Ele impediu que uma vida chegasse ao fim. Isso é um dom. Pois sim, um presente de Deus. Quando eu olho para essa luz dourada já se espalhando nessa água, eu penso como é bom viver que presente divino é você viver, valorizar a vida. E ficou comprovado para mim O poder da voz na vida das pessoas é imensurável. O poder da voz humana é ilimitável. Eu sinto muito orgulho em poder dividir, em compartilhar essa experiência com você. Me perdoe pela emoção. Desejo a você paz, felicidade. Um grande dia para você. Receba o meu abraço. e aí Amém. Amém.